Vamos com mais um sucesso do grupo Cordiona? Vamos com a Cordiona Esquecida! Quando se abre em tonada Os braços de um cantador Velha Cordiona, ao ver teu fone furado Fico triste e amargurado Ao te ver sem serventia Pois quantas vezes nos bailes lá do povoado Acaricei teu teclado Até clarear o dia Velha Cordiona, relíquia deste peão Se considera um pedaço do meu próprio coração Velha Cordiona, relíquia deste peão Se considera um pedaço do meu próprio coração Tá bonito, companheiro? Velha Cordiona, só resta recordação Lá na estância onde fui peão Dos tempos de domador Quando contigo perto do povo de chão Pra filha do meu patrão Cantei versinhos de amor Velha Cordiona, minha fiel companheira Nos bailes lá na fronteira Tu eras minha rainha Lá pelas tantas Quando o outro te pegava Quando o outro te pegava Tu até lhes afinava Pra mostrar que era só minha Velha Cordiona, relíquia deste peão Se considera um pedaço do meu próprio coração Velha Cordiona Velha Cordiona, relíquia deste peão Te considera um pedaço do meu próprio coração Velha Cordiona, relíquia deste peão Te considera um pedaço do meu próprio coração Velha Cordiona, relíquia deste peão 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 Obrigado.